Acionando agora Marcos Guimarães chegando, o PROCON interditou duas bombas de combustível em um posto na Avenida Goiás. Marcos, conta pra gente o que que estava acontecendo aí nessas bombas. Ô Lóris, o PROCON encontrou uma série de irregularidades aqui, viu? A gente já consegue ver que a bomba tá interditada. Olha só o lacre aqui. O pessoal encontrou uma série de irregularidades, principalmente em relação a essa plaquinha aqui, ó. O valor percentual do etanol comum em relação à gasolina. Aqui, 66,0%. Mas o pessoal encontrou aqui uma taxa muito maior. Não é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Lóris. Boa tarde a todos que nos assistem aqui. Atendendo uma denúncia nesse posto, encontramos algumas irregularidades. Entre elas, o percentual do etanol em relação à gasolina, que aqui, como você mesmo viu, fala 66%, mas foi constatado que o valor, o índice é de 71%. A nota fiscal do combustível não bate, não confere com o da bomba. Então, tem uma divergência. Além também da mistura que, quando foi coletado e feito o teste de qualidade do combustível, o valor de mistura, que pode ser até 27%, foi encontrado 54%, ou seja, o dobro do que permitido. Portanto, essa mistura aí, além de fazer render menos para o motorista, pode ser, inclusive, prejudicial ao veículo. Sim, sem falar que, de imediato, a gente não sabe identificar se essa mistura é com o etanol ou se tem um outro produto. Também foi coletado o litro desse combustível. Ele será feito uma análise pela ANP para saber qual é a mistura, se realmente é etanol ou se tem algum outro produto. Mas, desde já, esse posto foi autuado, os dois bicos foram lacrados e esse posto só vai poder funcionar. Esses bicos, depois que for sanado toda essa irregularidade. Como é que funciona essa autuação ao posto? Bom, o posto foi autuado e o valor de multa pode chegar até 10 milhões e 300. Isso depende do faturamento bruto anual da empresa, se ela é reincidente ou não, e dependendo também da gravidade da mistura, se realmente existe um outro produto, além do permitido, no caso, o etanol. A gente sabe que o combustível está caro no país todo, e só está aumentando o valor. Então, o consumidor tem que ficar bem atento a essa questão do combustível adulterado ou não. Existe algum indício que o consumidor pode ver ao abastecer? Bom, ele pode, inclusive, se quiser, pedir para o frentista, para os funcionários do posto, fazer o teste no próprio local. Ele pode fazer esse teste. E o que a gente sugere para o consumidor é para que abasteceu, exija nota fiscal, peça nota fiscal. Porque se o seu veículo vier a dar algum problema, para você fazer uma denúncia e saber se realmente, em qual posto, para a equipe de fiscalização, identificar qual foi o posto que abasteceu, a gente orienta, exija nota fiscal. Até mesmo na nota, o pessoal consegue ver, por exemplo, aqui, mostrando 66% pela nota, já apresentava um valor mais alto. Não, nesse caso da nota fiscal, é exatamente para comprovar onde ele abasteceu. Porque se o carro vier a ter problema, fica fácil de nós identificarmos, de fato, qual é o combustível, qual é o posto, qual é o local que ele abasteceu. Portanto, agora o posto está autuado, né? E agora eles vão responder, né? Exatamente. Eles têm 20 dias para apresentar a devesa, mas uma vez que for encontrada essas irregularidades, com certeza, foram autuados e pagarão multas. O consumidor, quando ele vê algum indício, como é que ele faz para entrar em contato com o PROCON? Ele pode discar 151, o telefone 3201-7124 e no PROCON Goiás, no site do PROCON Goiás, no PROCON Web. Tá certo, muito obrigado pela entrevista. Portanto, Loares, a gente acompanha aqui esse trabalho do PROCON aqui em Goiânia. Claro, o consumidor tem que ficar atento, porque combustível está caro, né? Está difícil andar de carro e aí, com combustível rendendo menos e podendo até estragar o veículo, né? Porque a gente sabe que a gasolina batizada pode estragar o veículo, portanto, o consumidor tem que ficar bem atento. Se notar algo errado, acionar o PROCON, viu? Ô, Marcos, só deixa a pessoa entender. Então, nesse posto, então, as pessoas estavam pagando por gasolina, mas estava levando quase que total de álcool. Paga gasolina e levava álcool? Exatamente. Aqui, por exemplo, nessa bomba, o pessoal estava comprando combustível, né? A gente sabe que tem um limite da mistura aí de gasolina com o etanol, por exemplo, com o álcool. Só que essa mistura estava acima, né? Do limite permitido. Portanto, não era uma gasolina comum. O pessoal estava pagando por uma outra substância. Eles ainda não sabem, ao certo, que substância é essa, né? Mas, fato é que não era uma gasolina muito pura, né? Não. Como eu disse, a mistura que era permitida é de até 27%. Foi encontrado 54%, ou seja, o dobro do permitido. Então, por isso, esses dois bicos da bomba foram lacrados. Coletamos para que enviássemos o combustível para a ANP, para que ela possa fazer um teste mais minucioso, uma vez que eles têm laboratórios. Mas, independente da mistura, se é álcool, se tem outra coisa, o posto foi autuado. Certo. Muito obrigado pela entrevista. Portanto, Loares, eles coletaram, né? Essa amostra dessa gasolina encontrada aqui. E agora ela vai ser encaminhada para uma perícia, para eles saberem quais eram as substâncias que estavam misturadas ali junto com essa gasolina. Loares? É, a gente chega, às vezes, correndo no posto, abastece, nem olha o que tem ali. E muitas vezes pode ser que a gente até esteja enganado. Se abastece o carro, o carro está engasgando, aquela coisa toda. Você fala, não, às vezes você acha que é problema no carro, pode ser no combustível. Ou seja, além do combustível com preço alto, ainda tem a qualidade do combustível para a gente prestar atenção. Que bom que o Procon agiu aí nesse caso. Obrigado, Marcos.